Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje Tô saindo agora de casa Eu e minha esposa vamos lá na cidade de Jaiba É... Comprar uma... Fazer uma compra, né? Uma cesta básica do valor de 500 reais E levar lá no corredor A comunidade corredor Lá pra família de Sula Sula, pra quem não conhece É aquele rapaz que ele é deficiente visual, né? Ele tem autismo E nós estamos fazendo uma casa pra ele lá Através das doações, né? Que vocês estão mandando A gente tá construindo uma casa pra ele Pra dar uma melhoria pra ele Uma pessoa que a gente aprendeu a amar A gostar dele e a cuidar dele Todo mundo tem um carinho especial por Sula Né? E a gente tá se mobilizando pra dar uma melhoria pra ele E esse amigo nosso aqui Ele é lá de... Cubatão, São Paulo Cidade de Cubatão O nome dele é... Francisco, mas tem o apelido de Chico Favo Chico Favo Vou até colocar a legenda aí Chico Favo Lá de Cubatão Muito obrigado, viu? Meu amigo Francisco Mandou aí, mandou 500 reais Pra você, Roberto, você pode comprar lá Esse valor E levar pra família de Sula E... Agradeço E também Seu Zé Alegria tá lá fazendo A... A Casina Quando eu não posso ir lá Assim... Quando eu vou pra lá Eu levo o almoço pra ele, né, nega? É... O nego faz o almoço e ele leva pra ele Mas igual agora ele... Eu não tô lá Ele tá... A... Comendo lá na casa de... De Dona Geralda, né? Dona Geralda que é a... Que cuida de Sula Que tá preparando o almoço O... O... E a janta lá pra seu Zé Então... Essa ajuda chegou bem na hora mesmo Precisada mesmo Muito obrigado Deus abençoe Então, saindo daqui de casa Eu vou lá em Jaíba, né? No supermercado Fazer a compra Se dá pra fazer um pouco das imagens Eu faço E depois descer lá pro corredor Então daqui em Jaíba São 20 quilômetros Depois... Lá em Jaíba No corredor vai dar uns 80 por aí Então se dá pra entregar hoje Eu entrei ainda hoje Se não dá Eu vou continuar o vídeo amanhã Porque é por causa da distância, né? E a gente não sabe Quando vai na cidade Sempre demora um pouco Se a gente ver que vai chegar lá muito tarde Deixa pra ver É, se chegar muito tarde Eu não vou Porque lá no corredor É... Não tem iluminação na rua É só nas casas, né? Então o vídeo não vai ficar legal Que não vai dar pra ver Aí mais não vai ficar boa Mas é isso aí Tá bom? Vamos lá? É sempre bom Nós sempre lembrarmos Que nós somos soldados Um soldado, irmãos Nós vivemos num campo de batalha Campos de guerra Se nesse campo você encontrar um irmão Ou uma irmã Ferida Machucado Seja um bom samaritano Pega ele Ajuda a atravessar essa guerra Somos soldados Soldado e ferido Portanto Tudo que passou A Deus não negou Ficou firme na guerra O vento que passou Tudo levou Mas ficou firme na batalha Soldado e ferido Deus ouviu o seu gemido Não vai te deixar Pega a espada Vai em frente Soldado valente Deus contigo está Como chorou Como chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente 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 Como chorou Como chorou Mas Deus te mostrou Mas Deus te mostrou Lá na frente Valente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Valente Lembre-se sempre Somos soldados Essa canção eu fiz pra você Soldado e ferido Na hora da prova Procurando Os amigos Todos te viraram as costas Não quiseram Te ajudar Até aquele amigo Que tanto te ajudou Não quis te receber Até aquele amigo Que tanto te ajudou Não quis te receber Quando chorou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Valente Como chorou Como chorou Mas Deus te mostrou Mas Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Valente Vai em frente Vai em frente soldado Não abaixa a cabeça Os bacanas Deus é contigo Deus é contigo Ei meus jovens Glória a Deus Olha pessoal Cada um Vamos fazer a compra Aqui Ó Deu 452 452 E 80 452 E 80 452 Vai com as galas Mais na frente Vai com as galas Lá na frente Vai com as galas Vai com as galas Vai com as galas Aí você não comprou assim caixa fechada para poder variar né? É. Se fosse comprar a caixa fechada era só algumas coisas que dava né? E dá pelo mal que usa na casa. É isso, claro. Eu vou passar aqui nessa tablicura, pegar um todinho e eu vou descer já. E aí E aí E aí E aí E aí Aí comprei o tordinho de surda pessoal, o tordinho que ele tanto gosta, lá no mercado não tinha, aí que nem o subidouro eu achei, vamos lá agora, vou ficar atrás né Né, é, vou ficar atrás, meu carro aqui você viu como é que é, eu tirei o banco, ficou parecendo aplicado, né, tanto espaço tem que ter, ó, é, saindo agora pessoal, Agora deixa eu ver quando nós vamos até agora, 5h31, agora é 5h31 da tarde, vamos sair agora, uns 6h30 já está lá, nossa, é uns 6h30 já está lá, nossa, é uns 6h30 já está lá, já está lá na hora que lá né, está lá na hora que está lá hoje, é porque pessoal né, eu faço mais o trabalho social no final de semana né, Ou então na semana, se for na semana é essa hora de tardinha assim já, depois do meu expediente, do meu serviço lá, eu tenho que cuidar das minhas coisas né, aí eu tirei um tempo, saí 4h e já vim aqui E no final de semana você estava trabalhando lá mesmo? É, então, vamos, vamos que vá, muito obrigado a vocês que estão mandando, tá bom meu amigo Chico, Chico Fábio, abraço ao pessoal aí de São Paulo E aí, nos achamos aí, tá saindo agora pessoal, estamos saindo da cidade já, já o último bairro aqui saindo, olha que bonito lá o pôr do sol, vê se consegue pegar nele, olha o pôr do sol que é bonito lá pessoal, olha Deu para ver? É, tá bonito mas Tá parecendo pessoal, aquela lua né, quando está cheia, olha o sol está se pondo ali ó, isso é bonito demais o pôr do sol na roça E vamos que vamos, agora, aí os carros todos vindo com o farol ligado já, já tá Então vai baixando, o sol vai baixando e vai começando a escurecer né Pessoal chegando em casa aqui agora, aí eu, né, eu estava vindo na estrada, mas minha esposa, eu decidi deixar para amanhã, pessoal, para entregar Já está escurecendo, olha aí Eu tenho que cuidar dessas bezerras, eu tenho que cortar um capim dessas bezerras aqui ainda Saí com pressa e não cortei, olha o aluno, tá, só berrando ela chegou aqui ó Vitória também lá É Então, aí eu tenho que cuidar delas, aí eu vou entregar amanhã, amanhã eu vou deixar as coisas aqui no carro já ó Eu vou só tirar as coisas aqui perto, igual a carne, as verduras, o todinho, né, vou tirar, colocar na enreladeira E já vai ficar no carro já, amanhã sai cedinho, então vai ser no outro vídeo, eu vou entregar lá, viu pessoal, no corredor E entregar também os pacotinhos de doce para as crianças lá, de pipoca e bala, né Não, ela chega aqui muito tarde, né, pois Se eu fosse lá agora, ela ia chegar muito tarde aqui É Lá no corredor não tem energia na rua, à noite, assim, os postos de lâmpada, né, de luz, é bem... Até para fazer o vídeo fica difícil Até para fazer o vídeo não ia conseguir mostrar direito lá, então amanhã eu faço É Então eu vou finalizar o vídeo aqui E o próximo vídeo vai se entregar na sexta básica lá, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí que estão doando Pela atenção, muito obrigado aí Por assistir nossos vídeos Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pessoal Até o próximo vídeo, tchau pessoal Tchau pessoal, até o próximo vídeo